E aí, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a instância Code Storage mais uma vez, hoje com foco na mecânica. A ideia hoje vai ser mostrar como uma classe que ataca ao longo alcance pode ajudar, de um jeito assim mais facinho, vamos dizer, a completar essa instância. Nós falamos sobre a importância de você bloquear os Autonomous, porque quando eles tocam no chefe eles dão um buff de defesa, vem um clarão assim, ele dá um buff de defesa. Esse clarão pode ser evitado se você der um iframe, mas o legal é você evitar que esses robozinhos toquem nele, porque dificulta, mesmo com um ataque alto pesado, fica complicado de derrubar todo o HP dele, e nós temos tempo para poder terminar a instância. A ideia aqui, você pode usar um atalho chamado CTRL F, eu acredito que seja CTRL F. Deixa eu jogar. É, eu acho que é CTRL F sim. E o que ele faz? Ele apaga todos os jogadores da sua tela. Você só vai ver o seu personagem, o chefe e o cenário. E você vai fazer o que? Você vai esperar a fala dele, que ele fala, não, you're making me mad. E vai dar uma pancada no chão. Quando ele faz isso, você tenta prestar atenção nesse hexágono, né, nesse hexágono que você tá inserido, eu acho que é um hexágono, agora eu não me lembro, pra ver qual dos robozinhos vai se mexer. Com CTRL F ativado, você vai conseguir enxergar praticamente a sala inteira. E eles dão um sinalzinho, sai meio que uma fumacinha de um deles, assim, antes de poder começar a girar as hélices e tudo mais. Aí você se dirige até ele e ataca e tenta manter ele fora da linha do chefe. Então você tenta sempre se posicionar fora da linha que faça ele tocar no chefe, que nem se o chefe tá no meio, você vem pro canto esquerdo, ataca ele, ele vai vir em cima de você. Se você ficar na linha do chefe, ele quando ele for pra cima de você, ele vai acabar chegando no chefe. Então você tenta do canto esquerdo descer pra parte de baixo, ou ir pra direita, ou pra cima. E uma coisa legal é você tentar conversar com os membros do seu grupo. Por mais complicado que seja fazer isso, né, porque geralmente o pessoal entra pra ruxar. Então, você pode tentar conversar com eles e falar assim, ó, vamos, o pessoal que ataca de longe, fica cada um em um canto, como se fosse uma pizza, assim, né, e cada um fica responsável por uma parte. E no vídeo que tá aqui subindo, eu acho que eu dei uma cagada master ali, né, eu saí muito bem, pra falar a verdade. Acho que quem olhou lá falou, nossa, esse maluco aí é pro player, né, player skill lá em cima. Mentira, dei sorte. E aí, todos os autônomos, eu consegui bloquear eles todos. Teve só um momento ali que um deles tocou no chefe, mas aí, já tava acabando já praticamente a instância. E outra coisa, né, antes que eu me esqueça aqui, tem a parte do debuff também. Caso encoste o robozinho no chefe uma vez, duas vezes, três vezes, seu dano de onze mil caiu pra três, você pode tentar fazer o seguinte, você pode tentar puxar os robozinhos pra você, ficar bem afastado do chefe, principalmente se você for o jogador marcado. E se você estiver bem longe do chefe, ele vai dar um grito, assim, vai falar cowards. E aí, essa pessoa que estiver mais longe vai congelar. Congelando, o robozinho que te tocar vai quebrar o gelo e você vai ganhar um buff de debuffar o chefe. Então, quando você atacar ele, seu dano de três mil vai voltar pra cinco. Você faz isso mais uma vez, o dano de cinco vai pra sete e ele vai escalonando sucessivamente, né, contanto que outros robôs não fiquem atacando ele. E é basicamente isso. Acho que deu pra cobrir cold storage de um jeito bem legal. Nós não conseguimos usar aqueles itens que eu dropei em nightshade. Não sei se tem algum jeito de reativar eles, mas os itens caem aqui da instância. É bem legal, não é pré-requisito, né. Se você tiver, é legal que você pode fazer o segundo chefe. E eu vou indo nessa. Dê um ok se você gostou, deslike se não gostou e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.